Não. Aqui o trabalho que a gente faz é para mostrar ao indígena do século 21, em 2019, onde a gente fala que ele pode estar andando de paletó, de blazer, de short, só que ele está presente, ele está vivo e não é um conto de fada como muitas crianças pensam. Vou começar com uma música que me apresenta, que é o malarco, que me apresenta um ritual de pastura. Então, eu trouxe aqui a cultura, que é o que eu tenho de pastura. Então, eu sou filho de um líder, e meu pai é pajé, ele é corundeiro, né, pajé é corundeiro, médico da comunidade. Meu pai ali é do clã, então tem que estar de uma comunidade tradicional. A minha função é ser guerreiro, então tem que ter conhecimento de luta tradicional, ser xamã, ser baiá, né, que no caso tem que cantar, dançar a música, criar grafísimos, criar coreografias, criar...